Bom dia, gente linda! Esse é o ingrediente que está faltando na minha poção! Agora sim, o meu feitiço está completo E fará com que você não perca a live de Halloween dia 30 Nesse canal vai ter muitas poções e vai ter muitas brincadeiras E sorteio! Olha a minha poção! Essa poção aqui faz com que você fique popotizado! Você vai querer assistir essa live dia 30, depois das 19 horas Neste canal do Youtube, muita, muita magia! E muitas flores e muitos prêmios para você! Venha ver! Como bruxa, eu também consigo mandar um recado bom! Tchau!